O Rádio de Número de Chacurá É para fazer uma sujeira homenagem ao rumo de fogalhão, chacinho, barro, chacau E juntada por muitos da música popular brasileira Fazendo com isso uma coisa que a gente conhecida nacional e internacionalmente Como presente da sua história, a gente vai abrir o meu rei e os seus corpos de pessoas Principalmente, a gente vai achar que a gente vai abrir o meu rei O evento que a gente vai abrir o meu rei O evento que a gente vai abrir o meu rei Na vida do meu rei O seu rei A gente vai abrir o meu rei A gente vai para baixo Então vai aperfei O que é isso,oma reflete, para sempre. Aplausos 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 O que é isso? Aplausos